E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô aqui, velho, pra fazer um plano, tá ligado? Um plano pra trollar o vizinho. Isso mesmo, galera. Quem acompanha aqui o canal viu que esses dias atrás eu e o Eduardo tava gravando um vídeo de minimoto, quando de repente a gente pegou e notou, mano, que tinha alguém no telhado espionando a gente. E, mano, através do vídeo, através do drone, a gente descobriu que essa pessoa que tava espionando a gente era um vizinho. E, galera, eu pensei aqui num plano muito bem bolado, tá ligado? Pra gente trollar esse vizinho. E é claro que atrás de um grande plano sempre tem grandes pessoas pra ajudar a gente, Spider-Man. Galera, eu tô aqui com essas duas pessoinhas aqui que vão me ajudar a executar esse plano de trollar o vizinho, que é a Letícia e a Maria. Mano, elas são de São Paulo, elas tão passando uns dias aqui com a gente, pra gente gravar. E vai funcionar da seguinte forma. Cês tão vendo que elas tão com roupa de piscina e tal. Elas vão ficar aqui na frente, tá ligado? Eu só não sei quanto tempo vai demorar pra que o vizinho passe aqui na frente, tá ligado? Mas, de qualquer forma, mano, elas vão tá aqui. E como que vai funcionar isso aí na hora que o vizinho passar aqui na frente? Aquele portão ali vai tá aberto, tá ligado? E as duas vão tá aqui. E quando ele passar, eu preciso que vocês peçam ajuda pra ele, porque o cano quebrou, né? O cano quebrou e vocês são novas aqui na cidade. O antigo morador foi até expulso daqui. Então, cês são duas meninas que acabaram de mudar pra cá e tão morando sozinha nessa casa. Certo. Cês entenderam aí como que vai ser ou não? Sim, a gente entendeu. Lógico que a gente entendeu. E o que cês acham desse improviso aí que cês vão ter que fazer? Eu acho que vai dar certo. Já tem uma ideia do que falar pra ele? Se você caiu na nossa trollagem, mano, quem é vizinho? Agora me fala. Você caiu, quem é vizinho? O que cês têm em mente, assim, pra falar pra ele? Só pra galera ter uma noção. A gente vai falar que a gente mudou recentemente e tal. E aí ele vai perguntar de você com certeza, né? Pode ser, porque ele não tem muitas boas lembranças dessa casa. Tipo assim, é estranho. Aí a gente tava pensando em falar que, sei lá, cê foi expulso. O que cê acha? Tipo, ah, ele foi expulso, era muito barulho, muita bagunça. E aí cês vão falar com bastante jeitinho, assim, pedindo ajuda pra arrumar o cano, né? Porque, mano, a gente precisa trazer ele aqui pra dentro, porque o negócio vai funcionar da seguinte forma. Uma equipe maligna aqui, ó. Temos aqui um segurança, faz a pose de segurança aí. Isso, moleque. O Ortuga mal chegou aqui, já tô colocando ele em encrenca. Fala aí, Ortuga. Não, eu já chego já pros BO, já. Normal. Só BO, né, Ortuga? E o Eduardo também vai me ajudar. O segurança mais forte sou eu. Isso, tá rasgado, né, Eduardo? Se ele olhar pra mim e pro Eduardo, ele vai falar, esses dois aí não dá nem medo, não mata a pose. Ela dá fodido. Mano, eu sei que a gente pode até não botar medo, porque a gente não tem cara de matar a dor, né? Mas eu vou estar com a ALG, que é uma airsoft muito braba, e o Eduardo vai estar aí com a pistola. Portuga, mete o louco, Portuga. Mostra a braveza que você tem e você mantém a pose de segurança, ok? Pose de segurança. Ele chamou o cara. Isso, moleque. Isso. Você chamou o cara mais calmo, é capaz de eu ficar procurando a ideia. Eu falei, não, cara, não faz isso não, né? Ó, vocês estão prontas aí? Porque eu vou abrir o portão e a gente vai ter que se esconder ali dentro até ele passar, tá? Eu tô nervoso. Ou se ele vir pra cima de nós, vocês fazem alguma coisa? Não, eu acho que ele não vai ter coragem até porque... Será que ele é o louco da cabeça? Não, o airsoft vai pegar e vai botar o pânico nele, vocês ficam vendo. Então, ó, fazer o seguinte, já vou abrir aqui o portão, vou posicionar umas câmeras aqui, vou posicionar uma câmera lá do outro lado, outra aqui por dentro, outra por ali. E quem sabe ele ir pro fundo também, porque na hora que ele passar naquele corredorzinho ali pra tentar ajudá-los a arrumar o cano, esse corredorzinho aqui, ó, o bicho vai pegar pro lado dele. Esse é o corredor, entendeu? Vocês vão induzir ele pra ir lá pro fundo, beleza? Bom, então, ó, já deixa o like no vídeo. Se você quiser mais trollagens, seja com o pessoal da rua, seja com alguém da casa aqui, com elas, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado, beleza? E aí, trollagens, vocês vão ajudar pro trollar o vizinho. Bom, vamos posicionar tudo isso aqui e vamos começar, mano. Vamos tentar fazer uma cilada pro vizinho hoje. Partiu, moleque. Amiga, amiga, é ele. É, amiga, é ele, é ele, é ele. Ele tá vindo. O vizinho tá vindo, amiga. O que a gente ia fazer? Fingiu que tava rindo. Eu chamo, eu chamo. Moço, 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 moço. Você mora por aqui? Sim. Você podia dar uma ajudinha pra gente? O que você precisa? É que assim, a gente acabou de se mudar, né? E a nossa piscina lá tá vazando, 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 não parou de... Sei lá o que aconteceu com o cano, tá acontecendo o maior problema. A gente não sabe o que aconteceu, tá vazando água desde ontem, a gente chegou ontem à noite, sabe? Como assim mudou? A gente se mudou. Não é, a gente se mudou pra cá. O antigo morador, ele foi expulso, sei lá, ele mudou daqui. É que assim, o meu tio, ele é dono da imobiliária, entendeu? É questão de brincadeira. Não. É verdade. Não, foi expulso mesmo? Sim. Foi expulso, porque assim, falaram que ele fazia muita bagunça. E barulho, né? E moto e um monte de gente. Aí o meu tio, ele é dono da imobiliária. Daí eu tava precisando, já, de uma casa aqui em Londrina, né? Que a gente tava querendo mudar pra cá. Aí ele achou essa casa aqui, falou que era perfeita pra gente, que o morador daqui ia sair. E a gente já se programou pra vir, agora ele já saiu. Só que, cara, eu não sei o que ele arrumou aqui, o que ele deixou a piscina quebrada. Não sei se foi de propósito, se ele quebrou o cano. Tipo, a gente precisava que dava uma olhadinha só pra ver se a gente consegue resolver ou se precisa chamar alguém mais especialista. Você não podia ajudar a gente, moço. Ajuda? Mas tô de cara, rapaz. Por que? Sério, não, ele aprontou o maior furdoço aqui na rua, incomodou a vizinhança pra caramba. Mentira. Foi, meu tio falou mesmo. Ele foi expulso. Jura? Expulso, aham. Já tinha que tava acabando o contrato da imobiliária já e meu tio falou aqui pra ele que não dava pra renovar, entendeu? Você pode ajudar a gente a não pôr esse negócio no cano? Só pra, tipo, se dá pra gente ir arrumar, improvisar, você vai ter que chamar alguém mais especializado. Vocês tão sozinhas aí? Tamo. Tamo sozinha. Moram só vocês dois? Só nós dois. A gente veio de São Paulo. Você é daqui mesmo? História cabulosa, hein? Eu moro aqui no Rio de Janeiro faz tempo já. Mas se não puder, não tem problema não, moço. Não, ajudo, ajudo, é. Então vamos lá, dá uma olhadinha. Mas vocês já chamaram alguém? Não, a gente não chamou ninguém. A gente chegou ontem à noite, a gente não tinha percebido, entendeu? Daí quando a gente foi ver água, água pra tudo quanto é lado, a gente falou, olha, tá onde tá nessa água? Foi ver o cano da piscina. Não sei se ele estourou de propósito, como falou que ele era meio que mau elemento, né? Não, podemos, faz anos que eu mexo com isso aí, com o canamento. Olha, mentira. Eu sei mexer com isso aí. Olha que beleza. Dá pra arrumar, sim. Vamos lá dar uma olhadinha então, só pra você. Pode entrar, fica à vontade, tá? O que foi, moço? Não, tô vendo mesmo se o ônibus mudou daqui. Ele mudou, não? A gente tava limpando a bagunça dele, porque... Tô achando que ele fez coisa de propósito, você vai ver se esse cano quebrou sozinho ou se alguém quebrou. Vamos lá pra tu ver. Qual que é o teu nome? É Maria. Meu é Letícia. Tudo bom, hein, seu nome? Prazer. Tudo bem? Tudo bem? É Jorge. Tudo bom? E você é solteiro ou você é casado, mora aqui por quanto tempo? Ah, enrolado, né? Enrolado? Enrolado. Entendi. Entendi. Você tá ouvindo esse barulho? Aí, ó. Tá vendo? Vem ver, ó. É bem aqui, ó. Bem ali, ó. Surpresa! Surpresa! E aí? Vamos conversar aqui. Que fodeu! Eu tô com medo, vamos sair de cena. Vamos sair de cena. Pelo amor de Deus. É, eu tô na furada das ganchas, que agora o bicho vai pegar aqui pra você, né? Não, não, desculpa aí. Agora você vai voltar já, por que você tava em cima do muro lá, em cima do telhado? Como assim, em cima do muro? Como que você acha que daí não viu? Não, não tava em cima de nada, não. Não tava em cima, não. Como que você acha que daí não viu? Não, tô louco, pelo amor de Deus. Não, você vai explicar pra nós. Não, na próxima, você vai explicar pra nós. Não, não, já caiu no furdoço aí na frente, mas não tô sabendo do paiado, não. Mas agora você vai ter no outro furdoço, entendeu? Porque agora eu tô com airsoft, entendeu? Não, não vira esse negócio pra lá, rapaz. Isso aqui é forte, hein, velho? Rapaz, que é isso? Não, de jeito nenhum, não fiz nada, não. Não, não viu no drone, não viu na câmera. A hora de invadir aqui é bom, né? Não, 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 nem viu. A hora de invadir aqui é bom, né? Agora invadiu de novo. Se você tá achando que eu fiz, desculpa aí. Você não viu, Eduardo? Aham. Eu vi, era você sim. Você não viu o vídeo também? Pra ouvir. É, então. E aí? E aí? Vamos, vamos, vamos. Vamos pedir desculpa então, né? Ô, louco, não fiz nada não. Vixe. Você tá achando que fui eu que fiz? Ele tá achando que vocês estão de brincadeira. Eles estão achando que vocês estão de brincadeira, eu acho. É, só pode ser. Você tá louco. Vira esse negócio pra lá, rapaz. Vira na mão. Na humildade mesmo. Vira na mão na careca. Vira na área de vinho ali. Vira na área de vinho ali, você vê aí. Eu posso escolher? Eu posso escolher na onde? Só um sujeito de bem. Na careca, primeiro. Surgi de bem, ô louco. Tá me tiro bem na careca. É, bem na careca. Vai, fala a coordenação pra nós, velho. Não, não me esquecei não, velho. Hã? Desculpa aí. Desculpa aí. Não, você tem que pedir desculpa direito. É, de tudo que já aconteceu. Isso daí não é desculpa, eu acho. Não. Não, ô, ô, ô. Mano, você tá me zoando, né, velho? Verdade, você tá me zoando? De jeito nenhum, seu marido. Você tá me zoando? Ele pede desculpa, nem olha no olho, nem nada. Tô não. Não, não. Perguntando se a gente é solteira. Você pergunta se as meninas é solteiras, você é maluco. Eu ia ajudar na humildade mesmo, as meninas todas desesperadas aí. Hã? Se fosse eu na humildade, não, se fosse eu, você não ia entrar aqui dentro e me ajudar. Eu ia perguntar se a Eduardo é solteira. Agora eu vou fazer o seguinte, velho. Falou que entende, gente. Você gostou ainda também? Vou botar a arma na mão de alguém que atira. Ele perguntou pra você? Perguntou. Perguntou. Na careca, na careca. Fica de joelho, então. Pede desculpa de joelho. Hã? De joelho. Não, não, não. Não vai ver. Você é muito frouxa, Eduardo. Não, que isso, rapaz. Como que você deixa o cara invadir a casa e você não dá um tiro nele, mano? Aqui. Tá com ela. Deixa, Eduardo. Não, o Eduardo é sujeito de berra, rapaz. Não, você tem que se desculpar. É sujeito bom também. Mas a gente não é, não. A gente é maluco. Não, Maria. Vai, vai, Maria. Ele tá enrolando demais aí, ó. Você tá com medo? De joelho. Só pedi desculpa aí. De joelho. De joelho, ajoelha aí. De joelho. Fica embora aí, rapaz. Tô louco, ouvir. Pode enjoelhar. De joelho. Vai embora, então. Claro não. Desculpa aí. Não, você tem que fazer ele ficar de joelho. Não, não, vai, vaza. Ele tem que ficar de joelho, ele vai aprontar depois, eu tenho certeza. Vai, vai, vai. Eu não te tratei a senão, moça. Não dei em cima de você, não. Tá esperando o quê? Vaza, vaza, vaza. Vaza aí, viu? Vota mais aqui, velho. Pode. Vai, vai, vai. Ô, louco. Vai ser difícil de ninguém. Deixa o mic. Ô, louco. Mano. Fecha a porta. Vaza, 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 vaza. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Esse menino foi muito frouxo, viu? Ele foi muito frouxo, né? Muito frouxo. Eu tô sentindo bem. Mas foi mais macho que ele. Ah, agora é assim. Mano, que loucura que foi isso, velho. O vizinho já vazou pra lá, tá ligado? Mano, ele tá cascando o pico aqui da cara dele, velho. Porque, mano, ele ficou em choque, tá ligado? Eu acho que faltou aí um balde d'água nele. Mas a gente já jogou um balde d'água nele antes, tá ligado? Então, mano, eu acho que ele merecia essa trollagem com airsoft. Porque vocês já tinham pedido isso aí pra mim. E eu quero a opinião de vocês aí nos comentários, tá ligado? O que vocês acharam, galera, dessa trollagem com ele? Eu achei que foi pouco, porque esse vizinho careca foi frouxo. Só porque ele usou sua moto? Deixa aí, deixa aí. Ele é muito frouxo. E aí, Portuga? Mano, o maluco é louco, né? Rediscente não, porque na hora de entrar aquele não foi resistente, né? O que é que meteu louco no vizinho? Ajoelho, ajoelho. Como que ele foi com vocês ali no portão? Foi todo ano. No começo ele tava meio desconfiado, mas depois ele foi acreditando. Ele falou que ele era até encanador, que trabalhou outros negócios. É sério, vocês vão ver. Caraca, mano. Rapaz, aí qualquer um vira encanador nessas horas. Bem-vindo à Londrina de volta. Aqui é a barbaridade que eu me solto, né, mano? Se elas falassem que precisavam de um cara pra arrumar a internet, ele também... Aparecia um técnico na hora, né? Na hora. Nossa senhora. Ainda bem que foi agora, né? Vou fazer o seguinte, mano. Deixa pra mim nos comentários. Eu vou estar de olho em todos os comentários de vocês. Se inscreve aqui no canal. Deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo. E vamos bater aqui 100 mil likes nesse vídeo, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.